Meditar cura a depressão? Olha, a resposta mais ética do mundo seria não. Pra você tratar a depressão, você precisa de ajuda profissional. Vá atrás de um psicoterapeuta e de um psiquiatra pra receber ajuda médica, porque depressão é doença, gente. A gente precisa de medicação pra isso, pra pelo menos sair da crise. Mas é comprovado de que as práticas meditativas, pelo menos uma boa parte delas, diminuem os sintomas ligados à depressão. É claro que uma série de outros fatores, como até a genética, e o jeito que você come, dorme, ou o tipo de convívio que você tem, vão ser fundamentais pra manutenção da sua saúde mental. Mas é fato que as práticas meditativas vão te ajudar a, pelo menos, entender melhor os processos que te levam a ficar melancólico e ou depressivo, e vão te ajudar a se governar melhor no meio dessas crises. De verdade, combinar meditação junto com acompanhamento psiquiátrico e psicológico é a melhor coisa que você pode fazer. Além disso, sempre procure estar perto dos amigos e da família pra ter o suporte necessário pra atravessar esse momento tão delicado.